O meu projeto é de leitura, levar livros onde os livros não chegariam, tanto aqui no Brasil, na África, aqui no Brasil em aldeias indígenas, na Amazônia e na África pelos países de língua portuguesa. Esse é um desafio que eu assumi para mim, levar o livro onde ele nunca foi visto antes. Mas, obviamente, que eu levo o livro para todos os lugares. Trabalho nas cidades, trabalho com bibliotecas, escolas, centros comunitários, assentamentos de sem terra, aldeia indígena, escolas muito ricas, escolas muito pobres. Eu ando por todos os lugares fazendo sempre a mesma coisa, levando o livro e a leitura de uma forma prazerosa. Para aquela pessoa que tenha contato com o livro, através do meu trabalho, lembre sempre daquilo como um objeto que te dá prazer e que te dá gosto, e não por obrigação de ler. Foi minha eterna busca pelo livro ideal para ler. Eu leio uma média de, às vezes, 200 livros, e não que não sejam bons, mas não encontro aquele ideal para ler. O que é um livro legal para ler? Ele tem que ter um ritmo próprio, que a história não seja muito grande, para não cansar o público. Nas feiras eu aprendo muito, em todas. Tem livros à venda, escritores. Aqui, agora, pra mim, o que eu vou levar de Santa Maria, de mais interessante, tem um cartunista que teve aqui, maravilhoso. E ele fez uma charge sobre o neguinho do Pastoreia, numa banca de achados e perdidos, que é uma das coisas mais incríveis e divertidas e bem-humoradas. Às vezes, eu comprei e vou embrulhar, colocar num tubo e levar na mala de leitura como um livro. Eu nunca vi uma coisa tão criativa, tão divertida, tão instigante como aquilo. Porque eu gosto de trabalhar todos os tipos de livros, todos os suportes de leitura, desde as leituras digitais, e-books e tais, e também o livro de papel. Aproveitar a oportunidade para destacar a importância da literatura infantil juvenil brasileira, não só no Brasil, mas no mundo todo. O Brasil é um celeiro de grandes escritores. Bom, o estado do Rio Grande do Sul já é um grande celeiro de escritores e ilustradores. Eu estou falando da área que eu trabalho, de literatura infantil juvenil. Claro que há os outros de adultos. E o Brasil é muito festejado no exterior. As grandes feiras de leitura para criança e jovem do mundo fazem homenagem ao Brasil. Os nossos escritores já receberam os maiores prêmios de literatura infantil do mundo. A escritora viva mais premiada do mundo é a Lígia Bojunga Nunes. É a nossa escritora carioca que escreve obras maravilhosas. É premiada pelo mundo inteiro, mas isso não significa que ela seja muito lida no Brasil. O fato de nós ganharmos bolsas de estudos dos nossos escritores e ilustradores e ganharem prêmios e serem festejados e traduzidos e homenageados, não significa que eles sejam lidos no Brasil na mesma proporção. E isso é uma coisa muito triste de constatar, contra a qual a gente tem que tomar alguma atitude. Que atitude é essa? Fortalecer o nosso trabalho de leitura, fortalecer o trabalho da biblioteca pública, fortalecer o trabalho da biblioteca escolar e criar um movimento, uma política nacional de leitura, de acesso ao livro, para que o livro também fique mais barato para as pessoas. E o ideal seria mesmo, na minha opinião, é que o livro literário fizesse parte da cesta básica do brasileiro, fosse um dos itens. E aí seria maravilhoso.